Alis? Boa noite Alis O Erlen Boa noite Meio tremido Vamos entrar Vamos começar O nosso estudo reflexivo Entre a terra e o céu 19º capítulo Vamos ver A confissão do Amaro Do que ele fez lá No passado Na guerra do Paraguai Que deixou o Mário Que é o enfermeiro Que na realidade É o antigo Stevens Aquele mesmo Stevens Que traiu o avô de Antonina Essa confusão Antonina que foi a Lola E Tudo girando em torno Da Lola E da Lina A Mato Grossense E nesse momento O Amaro vai fazer As suas confissões Considerando que O Mário O enfermeiro O ex-Estevo Está tomando Buscando realmente Digamos assim Tirar algumas satisfações Em relação A Zumira A Zumira Que foi a Lina Mato Grossense De vidas passadas Lá na guerra do Paraguai E que traiu O Esteves Esteves que também traiu O O nosso irmão O avô de Antonina E É uma confusão Na área realmente Da infidelidade Da infidelidade conjugal Do desequilíbrio E nessa área Do descompromisso De fidelidade No campo afetivo Vamos dizer que Com o Amaro Aquele viúvo O pai do Júlio O Júlio Que também Em vida anterior Que foi amigo De Esteves Aliás Foi o primeiro A traí-lo Com a Lina Depois se matou Porque a Lina O abandonou E a Lina Exatamente hoje A Zumira Que é sua madrasta Do qual Não fez muita força Para permitir Ele morrer afogado Mas vamos lá Vamos ver a confissão Do Amaro agora O que ele traz Para nós Amaro Nesse momento Desse momento Das chamadas Imagens oníricas Durante o sono Ele que fazia parte Agora Nesse momento Desse cenário Em que o Mário Procurou Ele para Como eu disse Tomar as satisfações Por que ele tomou Zumira Do Mário O enfermeiro E agora O Amaro Vai explicar O que aconteceu No passado Com mais detalhes Que nós sabemos Já parte disso Mas vamos ver Paulete Boa noite Vamos ver o que Que o Amaro Vamos ver a visão Do Amaro Como é que ele faz A leitura Do passado Em relação Sobretudo A Lina E Ao próprio Esteves Ao próprio Júlio E a ele Que antigamente Chamava-se Armando O Amaro Era o Armando De então Amaro Cujo semblante Exibia os sinais De renovação Começou a dizer Exatamente sim Eu vou contar agora A história Que aconteceu Na época Em que o Esteves Na época de Esteves Nós éramos Três amigos Na caserna No exército E De alguma forma Ele se apaixonou Sim pela Lina Na esposa De Esteves Mas Esteves Conheceu essa Lina Que foi Essa matogrossense Que estava lá Nas cercanias De Assunção Poucos dias antes Ele não era Uma conhecida Uma aproximação Profunda Foi um conhecimento Rápido Casou-se De uma forma irregular Já estava casado Com a Lina O Esteves Mas Ele acabou Chamando esses dois amigos Em função De um momento Da própria guerra Paraguai Em que Chamou Para a casa dele Chamou Buscando Algumas Eu vou mostrar Para vocês Aqui Alguns detalhes Importantes Que o Esteves Chamou os dois Porque ele Ia para uma batalha Que seria a batalha Final em Assunção Que poderia morrer Para que eles Pudessem transmitir Que ele Não voltaria Porque morreu Só tem que ele Não morreu Ele sobreviveu A essa batalha Digamos assim Uma das últimas Batalhas Na vitória Final Da chamada Tríplice Aliança E Argentina Uruguai E o Brasil Contra o Paraguai Nesse momento Mas estamos falando A guerra do Paraguai Aí Eu recordo Perfeitamente Aí vai lembrar Era a madrugada De 31 de dezembro De 1869 Que foi o ano Que Kardec morreu Há poucos meses antes Kardec morreu Em março 31 de março De 69 Mas o caso aqui Na madrugada Do dia 31 de dezembro De 1869 Ficou marcada Para sempre Em nossa memória Abordaríamos Assunção Ou seja Invadiriam a função Acercariam Acercariam Assunção Saindo lá Do que eles chamam De Santo Antônio Em uma angustiosa Expectativa Do que ia acontecer Quando ele se aproximasse Mais da capital Do Paraguai A curiosidade Abafava a exaustão Isso Amaro Lembrando Lembro-me De que Antecedendo Ao desembarque Esteves Que hoje é o Mário Procurou-nos Solicitando-nos O concurso fraterno Para a solução De um problema Que reputava Importante Para o futuro Que o aguardava Que ele achava Que poderia morrer Nessa Como ele chama Assim Nessa aproximação Lá Nesse desembarque Lá em Assunção Ou seja Nessa abordagem Que eles iam fazer Definitiva Em Assunção Que ele poderia morrer Estava em guerra Éramos três amigos Éramos inseparáveis Na caserna E Fazíamos tudo juntos Ele Esteves O atual Mário O enfermeiro Está com ódio Do Amaro Julio Que foi o filho Com oito anos Que morreu afogado E eu O Amaro O que na época Chamava-se Armando Na incerteza Das ocorrências Que nos esperavam Pediam-nos Na hipótese De falecer Em combate Notificar a sua morte Para a jovem Lina Flores Lina Flores Que foi a esposa dele Do Mário E o antigo Esteves Que conhecera Dias antes Em Vileta Vileta é uma região Também naquela área E eles se conheceram Em Vileta Poucos dias antes E de repente Em plena guerra Resolveu casar É uma loucura Do Esteves Não conhecia nem direito A menina Lina Flores Referiu-se Entusiástico Ao amor Que os ligavam E aos projetos Que formavam Considerando O futuro Preocupados Com a aflição De Estevam Reconfortamos Com palavras De compensação E esperança Colocamos em guarda Ou seja Tudo bem Nós faremos isso Nós vamos avisar A ela Se tiver alguma Acontecer alguma coisa Para você Nós vamos avisar A ela sim A capital paraguaia Revelava-se Fatigada Desprevenida Ou seja Essa abordagem Essa invasão Essa aproximação Mais direta Já encontrou Assumpção Totalmente Enfraquecida O que ele está Dizendo Fatigada Desprevenida E ele lembra Ainda Jamais Esquecerei A gritaria Dos nossos Triunfantes Em se vendo Seguros Sobre a presa Criando aflitivos Problemas Para as autoridades Na realidade Tradicionalmente Na guerra Do Paraguai Boa noite Lazarine Na guerra Do Paraguai Houve muitas Atrocidades Dos brasileiros Houve muita Maldade Maldade Foi vencida A guerra Pela Triplice Aliança Mas os brasileiros Maltrataram Demais Os paraguaios O Chico Xavier Numa entrevista Em um determinado Órgão de imprensa Espírita Ele teria dito Que a construção Da chamada Usina Hidrelétrica De Itaipu Ela foi Como que Um ressarcimento Dos graves Prejuízos Que o Brasil Causou ao Paraguai Na guerra do Paraguai E nós Pagamos esse Prejuízo Através da Construção Dessa usina Em que Favoreceu Integralmente Do seu ponto de vista Energético O Paraguai O Paraguai Saiu ganhando Absurdo Nessa construção Da usina Bancada pelo Brasil E dizem Pelo menos O Chico Xavier Chega a afirmar isso De que Foi uma forma De resgate O Brasil Está devolvendo Ao Paraguai Toda a destruição Todo o esmagamento E aqui Está mostrando Exatamente isso Que ele está falando Jamais esquecerei A gritaria Dos nossos triunfantes Os vitoriosos Brasileiros Em civilização Vivendo seguro Sobre a presa Os paraguaios Já vencidos Criando aflitivos Problemas Para as autoridades Inclusive as autoridades Do próprio Brasil Porque Houve uma bagunça Total Na realidade O exército Estava sendo formado Nesse momento No Brasil Revejo ainda A fisionomia Risonha De Esteves Quando Se reconheceu São E salvo Dessa guerra Dessa aproximação Assunção Assunção Em breve Comunicava-nos O consórcio O casamento Ninguém realmente Podia casar Sem companhia Em campanha Ou seja Você está na guerra Como é que se casa Numa guerra Num front de guerra Não tem como E não havia Exatamente Esse tipo De permissão Lá Em qualquer Militar Em campanha Mas o enlace Efetuou-se Às ocultas Sob a bênção De um sacerdote E com a tolerância Dos dirigentes Da ocupação Dos comandantes Da ocupação Do Paraguai Atendendo-se Às circunstâncias De que Essa noiva Alina Flores Era uma pobre Menina brasileira E há muito tempo Aprisionada Ela era Prisioneira Dos Paraguaios Então Se justificou Esse casamento Do Esteves Com a Alina Flores Amaro Ainda se lembrando Fez pequena pausa E continuou Recordo-me De que Júlio Que nessa encarnação Como Amaro Foi o filho dele Que morreu afogado Mas ele Agora no passado Também chamava-se Júlio Recordo-me De que Júlio E eu Fomos Em visita Ao lar de Esteves Pela primeira vez Em fevereiro De 1869 Na realidade De 70 Porque 31 de dezembro De 69 Já estava passando Exatamente Para o ano de 70 Então ele estava Recordando Que o Júlio E ele Na época Ele chamava-se Armando Nós fomos visitar O lar de Esteves Pela primeira vez Isso já foi em fevereiro Contudo Colocados à frente De Lina Flores Nós dois Ele fala Ambos Nos sentimos Incompreensivelmente Ligados A aquela jovem Bela e simples Mulher Cuja presença Exerceu de imediato Sobre nós Uma intraduzível Atração Eles estavam Com mente Na guerra Eles estavam Pessoas que vivem A guerra Que estão em conflito É uma mente Uma psicologia Um pouco Diferente E quando Viu essa jovem Bonita Brasileira Ex-prisioneira Dos Paraguaios E agora Casada Com esse soldado Esse militar Que era o Esteves Eles ficaram Sentiram Atrações Sentiram-se Atraídos Com o impulso De atração Pela esposa Dos Esteves Os dois Tanto o Júlio Como o Armando Que é o Amaro atual Guardei comigo A surpresa Que me possuía Mas o Júlio Impulsivo Inriquieto Veio até mim E falou O que ele estava sentindo A Alina Flores Dominaram ali A mente de súbito Ou seja A Alina Era muito bela E dominou A mente dos dois Já era casada Nesse momento Embora casada De forma oculta Irregular Mas já era casada Com Esteves Se pudesse Haver chegado Antes do companheiro Acentuava a namorada Não lhe cederia lugar Ou seja Isso o Júlio Falando para o Armando Na época Se eu tivesse conhecido Ela antes Com certeza O Esteves Não teria chance Não daria chance Para ela Pois bem Sustentava a impressão De que Lina Flores Já lhe havia surgido Em sonhos E desse modo Várias vezes Repetiu Confidências Que me tocavam As fibras Mais íntimas Então ele está Confessando Para o soldado Amigo seu O Armando Que já até Sonhava com a Lina Anotando-lhe O estado da alma E reconhecendo O direito de Esteves Que era o casado Legitimamente Com Lina Flores Sobre a mulher De que lhe esposar Eu Armando O atual amado Procurei me afastar Retrair-me Calquei o sentimento Ou seja Reprimi o sentimento Procurei o esquecimento Necessário De Lina Flores Ela já era casada A paixão de Júlio Era muito forte O Júlio Diferente de mim Em vez de ele se reprimir Segurar E não respeitar De que Lina já era casada Ele acabou Insinuando-se a ela E acabou Sendo muito gentil Para ela E talvez Nessa super gentileza Dele Do Júlio E em função Dessa mente De quem está em guerra Das vicissitudes De pessoas Que estão na guerra E ela quase Uma criança Acabou-se realmente Digamos assim Não assumindo A responsabilidade Do casamento Ou seja Ela se envolveu Nas atenções Do Júlio Deixando-se seduzir E o Amaro Recordo-me Do dia Em que Esteves Me procurou Desolado Comentando a traição Aí o Esteves Foi procurar O Armando Poxa Botei o Júlio Lá em casa Para me ajudar E ele me traiu Desesperado Evidentemente Chorou Debruçado Dos meus ombros Desejava desaparecer Aniquilar-se Então Esteves Estava fora de si E o Amaro Na época Armando Disse para ele Para ele se acalmar Aconteceu Tudo bem Mas que ele Tivesse Manter seu equilíbrio Não alimentar-se Qualquer tipo De violência Mas Esteves Que era também Enfermeiro Na outra encarnação Bem conceituado Protegido lá Pelo conselheiro Silvio Aparanjo Do qual já conversamos Sobre ele Não lhe seria difícil A retirada da Assunção Eu vou sair daqui Da Assunção Não estou aguentando Essa traição Isso Esteves E assim aconteceu Esteves afastou-se Primeiramente Rio abaixo Na direção De Vilheta Onde ele conheceu A Lina Flores E aí Evidentemente Ele foi pra lá E ficaram em Assunção Tanto Armando Como Júlio Nada mais Só lembre-se De que a Lina O escorraçou O humilhou demais Nada mais Soube dele Aliás Ele levou a Lina Nesse momento A não ser que havia morrido Misteriosamente Em Piraju Evidenciando Enorme padecimento moral Diante daquelas Evocações O Mário Que é o Esteves Do antigo Ficou chateado Agoniado E começou a dizer E a tua participação No infortúnio no mercado Que você também me traiu Então que é isso aí O detalhe da sua entrada Porque o Júlio traiu Mas você também E foi exatamente Por causa de você Que ela largou o Júlio Quem me convencerá De que também Não te achava De parceria com o Júlio Na destruição Da minha felicidade Covarde Clarencio Procurou acomodar ali Naquela irritação Procurou realmente Acalmar todo mundo E Amaro Manteve-se calmo Continuou contando A sua confissão Disse que A censura do adversário Fixando o triste Sorrindo E continuou Dessa forma Sim Minha confissão Deve ser exata E completa Eu estou falando Tudo o que aconteceu Entendo Ou entendendo Que Lina e Júlio Se haviam ajustado Para a vida em comum Eu tentei distanciar Então eu vi Que Lina e Júlio Já estavam vivendo juntos Eu mesmo temia por mim Porque estava também Apaixonado pela Lina Flores Lina no entanto Como que me registrava A inclinação E manifesta Deitava-me olhares Que me acordavam Simultaneamente Para alegria E para dor Ou seja Ela paquerava ele Estava dando em cima dele É isso que ele está dizendo Eu queria me aproximar E fugir dela Ao mesmo tempo Mas ela estava Dando em cima de mim Embora já estivesse Com o Júlio Já largado o estelo A princípio Tentei evitá-la Contudo O afastamento Do Marquês de Caxias Deixava as tropas Com largas provisões De tempo Para diversões Quando o Duque de Caxias Saiu desse cenário Já o Brasil Venceu a guerra Aí começaram A comemorar E tal Aquelas festejas E tal Instava talvez Pela companheira Júlio constrangiu-me A frequentar-lhe a casa Ou seja Diz ele Talvez a Lina Flores Convenci o Júlio A chamar o Armando Para frequentar a casa dele Agora a Lina Já com o Júlio Já tinha largado O Estevam Que já estava morando Em outro lugar O jogo alegre E o chá saboroso Reuniam-nos três Noite a noite Amedrontado Ante o sentimento Que a moça Despertava em meu coração Não somente Porque não devia Perturbar-lhe A harmonia doméstica Mas também Porque possuía Uma noiva no Brasil Busquei isolar-me De novo Então ele já era noivo Ele não procurou Dar muita Exatamente Assim Não tentou ser Seduzido Pela Lina Flores Reparando Todavia E o assédio dela Estava sediando demais Eu resolvi Asilar-me No trabalho mais intenso Estava tentando fugir Era a fuga dele E consegui A designação Para servir Na vigilância noturna Do palacete De Riscan O Riscin Onde a ocupação Concentrava Todos os assuntos E documentos De interesse Do nosso país Ela entretanto Não desistiu Do propósito De que se animava Certa noite Procurou-me Disfarçada Em Mulher do Povo A sós comigo Confessou-se Declarava-se Atormentada E aflita Sentia-se Amada Por Esteves E via-se Ardentemente Querida Por Júlio Mas não pudera Interessar-se Pela felicidade Junto deles Odiando-os Por fim Então ela dizia Para o Armando Nesse momento Que é o Amaro Que embora Ela sentisse Amada por Esteves E também Querida Pelo Júlio Mas ela Não se interessava Pelos dois É o que ela está Dizendo Para o Armando Quem poderá Explicar os enigmas Do coração humano Diz ele aqui Na sua confissão Quem possuirá Bastante visão Para surpreender Os caminhos da alma Lembre-se que o Armando Já era noivo Aqui no Brasil Incapaz de dominar-me Cometi a falta De assumir Um compromisso espiritual Que não me competia Aí ele cedeu Lina agarrou-se Ao meu afeto Com vigor Daquela era Numa construção Sem defesa E foi assim Que em certa manhã De maio Júlio Encontrou-nos junto Aí A Lina já Agora está traindo o Júlio Traiu o primeiro Esteves Esteves foi embora Agora Estava com o Júlio Mas ela estava afim Do Armando E agora O Armando Acabou cedendo Embora o Armando Já era noivo Mas acabou cedendo Aos apelhos Assédios dela E o Júlio Pegou os dois No flagrante E o que aconteceu O Júlio Desesperado Bebeu veneno Tomou veneno Só que tem que Ele estava Entre os militares E acabou recebendo Um tratamento Na própria caserna Na própria ambiente Do exército Acabou se salvando Mas teve a lesão Do veneno Que ele tomou E essa lesão Fez com que ele Perdesse a voz Além das dores horríveis Adquiriu Estranhos padecimentos Da garganta Do esôfago E Não sabendo Como suportar As provações físicas E morais Arrastou-se um dia Até as águas Do rio Paraguai Supondo encontrar Na morte A paz que procurava Então ele já tinha Tido problema físico Pela traição A física Pela corrosão Da tentativa De suicídio Imoral Pela traição E resolveu Se suicidar Nas águas Do rio Paraguai Experimentando Pesados remorsos Por minha vez Perdi a feição Perdi a feição Que me algemava A Alina Flores E procurei fugir Dela Porque ele era Noivo no Brasil Então ele também Abandonou A Alina Flores Põe embora Põe embora Deixou Porque ele também Ficou arrependido Ele viu o amigo dele Suicidar por causa dele Que o Júlio Pegou ele Realmente com a Alina E o Júlio Já tinha falado Para ele Que estava apaixonado Pela Alina Como antes também O Estevão Disse que estava Apaixonado por ela Enfim Fugi Incorporando-me As tropas Que combateriam Os derradeiros Remanescentes De Solano Lopes Na cordilheira Prometi-lhe a volta Todavia Terminada a luta Tornei a pátria Por outros caminhos Decidida Jamais reencontrá-la Fugi dela Dez anos correram Novamente no rio Casei-me E fui feliz Numa noite De chuva Forte Minha esposa E eu Tornávamos do teatro Quando os cavalos Em disparada Colheram uma pobre Mulher embriagada Na via pública O cocheiro Sofreou Freou os cavalos E eu desci Para socorrer Essa Que foi atropelada Enquanto a minha Companheira Continuava o trajeto Para a nossa casa Eu procurei Internar a mísera Criatura Para assistência Imediata Guardas E populares Auxiliaram-me A empresa Mas com Inesquecível Assombro Quando a mulher Foi recolhida Ao leito De ventre Rasgado A esvair Sem sangue Nela Identifiquei Exatamente Alina Flores Por dois dias Lutou contra a morte A infeliz Reconheceu-me Relacionou As desditas Que atravessara Desde que se viu Sozinha no Paraguai Esclareceu Que Vera Ao Rio A minha procura E emocionou-me Com a narração Do drama Angustioso Em que vivia Tentando a recuperação Da felicidade Que perdera Para sempre Morreu Revoltada Sofredor Amaldiçoando O mundo E as criaturas E nesse momento O Amaro Interrompeu-se Dessa sua confissão Meio titubiante E o Mário Silva O enfermeiro Existevo Estupefato Fixava Entre o desespero E o pavor Notava-se Que Amaro Esforçava-se Em vão Para reaver Uma nova faixa De memória Clarencio Contudo O ministro Clarencio Afagou-lhe a fronte Envolveu Com renovadas Forças magnéticas E perguntou Onde é que você Conseguiu Voltar a vê-la Onde voltaste a vê-la E o Amaro Disse o seguinte Olha Eu reencontrei Na vida espiritual Achava-se unida A Júlio Em aflitivas condições De sofrimento depurador Então tanto Júlio Como Ali na Flores Estavam no umbral Foi exatamente aí Que o antigo Armando Agora Amaro Encontrou os dois Nessas condições De muito sofrimento Compreendi A extensão Do meu débito E prometi Ressarcer esse meu débito De ampará-los Os dois Auxiliaria os dois Na caminhada No solo terrestre Nós lutaríamos Lado a lado Para conquistar A nossa redenção Sim, sim O destino É preciso Solver os compromissos Do passado Conquistando o futuro Amaro Calou Se visivelmente Fatigado Mas o Mário Enfermeiro Não obstante Contido pela força Paternal Do ministro Clarence Começou a chamar Por Júlio Emitindo bratos Terribles Totalmente desequilibrado Que estava o Mário Júlio Júlio Começando a chamar Júlio Júlio Com raiva do Júlio Comparece covarde Comparece covarde Ditava o Mário Bem possesso Percebemos talvez A simpatia De Amaro Que pelo menos Ele veio com essa possibilidade De resgatar Esse débito Esse débito Comparece para desmascarar O Patife Que procura Comover No Júlio O Deide Mas é necessário Que aparelho Então ele começou O Mário O enfermeiro O ex-Estevão Mas o Mário Parou diante Diante de todos Envolvido Numa doce luz Que nos banhou De improviso Aquietamos Perplexos A exceção de Clarencio Que se mantinha calmo Como se guardasse Semelhante visita O Clarencio sabia Que ela estava visitando Depois De saudar Nos blandina Rogou humilde Irmão Por favor E por amor a Jesus Atendei O Júlio Está sob minha guarda Acha-se muito doente Aflito Esses seus apelos Estão alterando O modo de ser dele Está prejudicando ele Poderia colocar-se mentalmente Ao vosso encontro Contudo Atravessa agora Difícias provas De reajuste Eu não posso Trazer ele aqui agora Então eu venho Implorar-vos Caridade Compadecei-vos De quem hoje Se esforça Para esquecer O que foi ontem Para regenerar-se amanhã Com eficiência Havia tanta aflição Tanta ternura Naquela rogativa De blandina Que a vibração Do ambiente Modificou-se rapidamente André Luiz diz Eu comecei a entender Com mais clareza A trama obscura Do romance vivo Que abordávamos Júlio O menino doente Era o companheiro Que voltava Na condição Do filho Do amigo Com quem Outrora Se inimizaram É verdade Porque O Armando O traiu Com a Lina Flores E eram amigos Mas a partir da traição Se tornou inimigo Até porque O Júlio O Júlio decidiu suicidar Não conseguiu no primeiro momento Suicidou no segundo momento E o grande Causador Desse suicídio Do Júlio Pela paixão Que ele tinha Pela Lina Flores Foi exatamente O Armando Que hoje Amaram o seu pai Foi o seu pai Até os oito anos De idade Mário Exijo Enlaçou Mário Que o abandonou Para casar com a Mário O ex Armando Não nos cabe prejudicar O caminho De quem procura A regeneração Que lhe é necessário Ante o olhar de Mário Espantadiço Agoniado Clarence o considerou Lina hoje Com imensas dificuldades Tenta alcançar A altura Do casamento digno E superando Tremendos obstáculos Constrói os alicerces Da missão Da maternidade Para a qual Se encaminha Está para engravidar Isso é o que ele está dizendo Isso a Zumira Casado lá Com o viúvo O Amado Ajudemo-la Com as nossas vibrações De compreensão E carinho Quando amamos realmente Antes de tudo É a felicidade Da criatura amada Que nos interessa O nosso grupo Avançou algo mais Junto de nós Blandina Mantia sem prece E Clarence A beirou-se Da Zumira Com atenção Bem respeitosa Mostrou-lhe o rosto O ossudo Triste ao Mário O ex-Estevam O ex-marido dela E ao reconhecê-la Bradou aterrado Zumira Zumira então É Lina Que volta E o Clarence Acariciou-lhe a cabeça Magnetizando Para ele não ficar Mais desesperado E bem rapidamente Sim Ela regressou Em companhia De Armando Que hoje é o Amaro Em dolorosas reparações O consórcio Para eles Não foi o castelo De flores Das chamadas Flores de laranjeiras Que é o símbolo Também das noivas Mas Sim uma associação De interesses espirituais Para o trabalho Regenerativo Armando-o em luta No plano da vida real Para reerguer-se Aceitou o compromisso De reconduzi-lo A dignidade feminina Amparando-lhe As angústias silenciosas Estupefato Mário exclamou Cambaleante Quer dizer então Que Zumira Me traiu duas vezes Lá como Lina Flores E como Zumira Que foi noiva dele Não te refiras A traição Corrigiu Clarence Sem alterar É imprescindível Compreender Mário Armando Ontem escutou Apelos inferiores Incompatíveis Com as responsabilidades Que se via Depositário Hoje É compelido A responder Embora constrangido A requisição De natureza edificante As quais Em verdade Não lhe será lido Fugir Ele também tem Débitos graves Com a Lina E ele está nessa Encarnação Tentando resgatar isso Lina Flores Reclama Alguém Que a recambie Ao serviço Renovador Afim de que Se habilite A auxiliar Júlio Devidamente Todos somos Devedores Uns dos outros As almas Isso sempre o Clarence Ensinando lá Para o Mário Estão perturbados As almas Aprimoram-se Grupo a grupo A maneira de Pequenas constelações Gravitando Em torno do sol Que nós chamamos De Jesus Como um astro Que se distancia Do núcleo Em que se integra Abandonaste A órbita De velhos Companheiros De evolução Caindo pelas vibrações De afetividade Ódio O centro De forças Em que Leonardo E Lola Aí vai lembrar O caso Leonardo É o avô De Antonina A ex Lola Ibarri Lá também Da guerra Do Paraguai Do qual Estevam Também traiu O Leonardo Leonardo É aquele avô De Antonina Então ele também Fez Hoje ele está querendo Remedicar Foi traído Duas vezes E etc Mas ele também Traiu O Leonardo Na guerra Do Paraguai Depois que ele Foi traído Pela Lina Flores Ele acabou Também Interferindo Na vida Do Leonardo Mas vamos ver Aqui No centro Lola Criando Embaraços Asfixiantes A própria Marcha Prepara-te Na fé Para congregá-los De novo No templo Doméstico Igualmente Na condição De filho E mãe De maneira A se redimirem Para as bênçãos Do amor Puro Nossas ações São pesadas Na justiça divina Não podemos Enganar Deus Os nossos Débitos Por isso mesmo Devem ser Resgatados Cheitio A seitio E nessa ligeira Preleção Trouxe um enorme Proveito Segundo André Luiz Amaro Dobrar a serviço Rebelando-se Disposto A obedecer A auditão De natureza superior Fossem como fossem O Amaro Estava disposto A fazer tudo Mário No entanto O ex-Estrevo Não parecia Desperto Para as verdades Que Clarencio Pronunciava Hipnotizado Na contemplação Da mulher querida Demonstrava-se Indiferente Então o Clarencio Disse para ele Olha Você está reivindicando Você realmente Se sente vítima Mas você também Interferiu Na vida de Leonardo Quando Leonardo Estava apaixonado Pela Loura Então você também Tem esse débito Do passado É claro que você Foi traído Mas você também Traiu E vamos ver Como é que nós Resolvemos Essas questões Nessa atual encarnação Vamos tentar ver No caso aqui Chega até a sugerir Que o Júlio Retorne Como filho Exatamente Da Azumira Que praticamente O matou Indiretamente Isso nós vamos ver Nos próximos capítulos Vamos ver Depois de Fitala Absurto Entre o carinho E aversão Quebrou a quietude Que envolveram o recinto Rugindo Desesperado Não posso modificar-me Desgraçado De mim Odiarei E se sentiu como vítima A vitimização São os coitadinhos Da vida Todos os coitadismos E todos os vitimios São pessoas que estão Alimentando culpas Odiarei Esses covardes Somente a vingança Me convém E não quero perdoar Eu não vou perdoar E não quero perdoar É o que ele está dizendo Então o Mário Diante de toda a história Da confissão Do Amaro E mostrando exatamente As coisas Como aconteceram Com toda a sinceridade Do Amaro Ele mesmo assim Não perdoa Ainda se sentiu vítima De duas tradições Esquecendo que ele fez também Foi o pivor Da traição Lá do Leonardo Que é o avô de Antonino Novamente Enraivecido Inquieto Como fera Solta Erguia os punhos Cerrados Contra A desditosa Mulher Que jazia no leito Em lastimável prostração E estava com ódio Agora da Azumira Que é Tinha abandonado ele Tinha sido noiva dele E Antigamente A Lola Flores A Alina Flores Seu Veículo espiritual Rodeava-se agora De um halo cinzento Escuro Que despedia Raios desagradáveis E perturbantes Clarencio Libertou da influência magnética Como que tolia as energias E tão logo Se reconheceu Sem o controle Que lhe sofreava os movimentos Mário retrocedeu Exclamando Não suporto mais Vitimismo Não suporto mais Sou vítima Não suporto mais Coitadinho de mim E correu para No meio da noite Saiu daquela região Ali Saiu daquele ambiente Saiu da casa Do Amaro E foi para a rua E o Clarencio Recomendou Para que o André Luiz Acompanhasse E o Pasco Enquanto prestaria assistência O Amaro e a Azumira Em colaboração com o Blandina Mário de certo Informou o Clarencio Retomaria o corpo denso Em aflintivo As condições de saúde Se ele vai voltar Para o corpo dele E certamente Ele vai voltar Muito confuso E pode até ter Uma parada cardíaca Mais ou menos isso Ele está tão apavorado Ele está com tanta irritação Está com tanto ódio Que se ele volta Nessas condições E não tiver um amparo Pode dar uma problemática Cardíaca nele É mais ou menos isso Então ele vai precisar De passes Passes anestesiantes Deviam favorecê-lo Não podia lembrar Da experiência grave Daquela hora A aventura provocada Pela insistência mental Dele mesmo Era suscetível De perigosas consequências E num rápido Que ele chama Num átimo Hilário e eu Achamos ao lado de Mário Que foi pedido por Clarencio Vai lá Acompanha ele Que aderiram Ao envoltório de carne Com o automativo Das moléculas de ferro Atraída pelo imã Examinando latentamente O peito arfava similante O Mário quando acordou Estava apavorado Suando O corpo acusava-se Desgovernado Sob o império De insoptável Arritmia cardíaca Entrou o coração Entrou em arritmia O pulsar normal Ficou anormal De imediato Entramos em ação Sossegando-lhe o campo mental Quanto possível Através de sedativos Magnéticos Porque ele quando acordou Acordou tão apavorado Tão desesperado O perispírito Deita uma frequência Tão desequilibrada Com essas zonas Cinzentas Escuras Que quando mergulha No corpo Há um processo Automático Pelo sistema nervoso Central Pela somatização De todo esse estado Perispírito Mental Na realidade E vai repercutir No corpo E essa arritmia Poderia dar uma parada Cardíaca Poderia dar um infarto Poderia dar qualquer problema De ele desencarnar Naquele momento Fulminantemente O Clarence estava Preocupado com isso Com o estado de ódio dele Por isso pediu Para que o André Luiz E o Hilário Repito, o Hilário É médico também Fossem aplicar esses passos Para que ele pudesse Realmente ser Sedado Magneticamente Para que não houvesse Um impacto maior No corpo físico Ainda assim Apesar dos passos Pelos quais Foi completamente envolvido De energias revigoradoras Mário acordou Agoniado Exitante Trêmulo Como se estivesse Fugindo de medonhas Tempestades Do mundo íntimo Semi-inconsciente Despendeu vários minutos Para identificar-se Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Quando ele acordou Eu não sabia onde estava O pensamento surgia Ele atormentado Bastante nebuloso Tentou se movimentar Não conseguiu Sentia-se chumbar-se A cama Quase Na circulação De um cadáver Repentinamente Desperto Buscou Alinhar recordações Contudo no pôde Eu queria lembrar O que estava acontecendo Sabia tão somente Que atravessaram Um grande pesadelo Cuja dimensões Não lhe cabia Agora na memória Não comportava Naquela memória Soarento Soarento Aflito Sentia-se morrer Instintivamente Orou Suplicou a proteção divina Bastou essa atitude Da alma Para ligar-se Com mais facilidade Aos fluidos restauradores Que lhes administravam Pouco a pouco Mário foi redquirindo Os movimentos livres Levantou-se Ingerindo uma pílula Calmante Um remédio Para se acalmar Amedrontado Sentou-se no leito Mergulhado a cabeça Nas mãos Falou Sem palavras De si Para consigo Estou Com certeza Absoluta Bastante Conturbado Mentalmente Eu estou com desequilíbrio Mental Eu estou conturbado Amanhã mesmo Eu vou consultar Um psiquiatra Essa é a minha única solução E isso ele acordou Nessas condições Sim Concordei comigo mesmo Diz o André Luiz aqui O ódio gera loucura O ódio gera loucura Ele odeia tanto Podia ter desencarnado Tanta perturbação mental Que ele precisou tomar Um calmante E o André Luiz Confirma Ele disse que ia procurar Um psiquiatra Na manhã seguinte Isso era de madrugada Quando ele acordou E o André Luiz Como médico Ele concordou Com essa ideia É bom você buscar Um especialista mesmo Para você ser tratado Porque na realidade Você continua com ódio Na sua consciência E o ódio gera loucura Quem se debate Contra o bem Cai nas garras Da perturbação E da morte Com Semelhante raciocínio Quando a Luiz Afastei-me Clarence Aguardava Era preciso Continuar essa lição São dois capítulos Que eu fiz hoje Eu não vou fazer O terceiro Para que nós Não venhamos Atropelar E nós estamos Estudando capítulo A capítulo E nós estamos Fazendo uma reconstrução Ou seja Uma rememoração Para quem já leu Para quem não leu Está conhecendo agora E esses personagens E a lei de causa E efeito Funcionando Eu sempre digo Que a lei de causa E efeito Ela não é uma lei Punitiva Eu só fazer Um adendo Para encerrar Porque o próximo capítulo Será o vigésimo primeiro Que eu vou fazer No próximo sábado Dando sequência A esse trama todo Mas nós estamos Vendo o funcionamento Da lei de causa E efeito A lei de misericórdia Primeiro A lei de causa E efeito Que estabelece Dentro dos mecanismos De que nós Somos responsáveis Pelas nossas escolhas Se eu errei Eu sou convidado A corrigir Os meus erros Desce de outras encarnações E o convite Para a correção Que são processos Expiatórios Elas não são punitivas Elas são Oportunidade Para um reaprendizado Eles estão tendo Oportunidade Para reaprender Em caminho do amor E não da paixão Não do ódio Não da violência Não da mentira Não da infidelidade Então eles reencarnam juntos Como ele falou Aqui das constelações Que vivem Em torno de determinadas estrelas Como verdadeiros satélites Próximos Os grupos Pessoas e grupos Para oportunizar o resgate Porque se eles tem Esses débitos Tem um débit tão grave O Armando E tanto quanto Também o Estevão Diante do próprio Leonardo O avô da Antonina Tanto quanto O Júlio Diante do Estevão Foi o primeiro A interferir E foi quem O Estevão pegou Na cama Com a própria Lina Flores Do qual Lina Flores Cuspiu na cara Do Estevão Dizendo que não gostava dele Essas coisas todinhas Trazem conflitos Trazem o que eu chamo De manchas energéticas Conscienciais E evidentemente Como a lei de causa e efeito Não é punitiva Deus dá oportunidade A esses seres Para resgatarem juntos O débito do passado Você poderia dizer O Júlio morreu afogado Porque ele se matou Afogado Não foi exatamente isso Ele poderia ter Porque na realidade Houve uma desplicência Da Zumira Antiga Lina Flores Até desejar A morte dele Certamente Eu acredito Nos próximos capítulos Vocês vão ver Haverá uma programação Para que os dois Se unam Com certeza Como mãe e filho O que vai acontecer Nessa autoencarnação Para que haja A drenagem Dessas manchas morais Dessas manchas energéticas Então a lei de causa e efeito Ela não é punitiva Ela é Ela existe Para que nós nos protejamos De nós De nossas escolhas erradas Deus não pune Deus não castiga Deus não censura Deus nos oportuniza Utiliza o tempo E nós temos a eternidade Para corrigir os nossos erros Mas não Mas isso aí está sendo punido Ninguém está sendo punido Nessa história Ninguém está sendo punido Na realidade Estão querendo punir O Amaro Está querendo O Amaro Quer punir um O Leonardo Também está com raiva Do próprio Estevam Que é o atual Amaro Eles estão querendo Mas não existe punições Nas leis de Deus Percebam bem Nas leis divinas Não há espaço Para a punição Existe sim Nas leis divinas Que são profundamente Misericordiosas Espaço para O reaprendizado Para nós Podermos realmente Reaprender E o reaprendizado É você ter toda a chance Para reparar os erros Do passado É claro que reparar Erros do passado Dá trabalho Pelo menos traz dor O sofrimento é uma escolha Repetindo aí Com certeza Reparar Quando nós reparamos Com raiva Não traz resultado Eu vejo o Amaro O Amaro Ele está disposto A reparar Amorosamente Está sofrendo Barbaridade Está passando por dores Terríveis Mas ele em nenhum momento Está se mostrando revoltado Dá essa impressão Que ele passa para nós Na sua compreensão De uma consciência emocional Que ele está convivendo Bem com as dores Então isso Ele está reparando bem Os males que ele fez Então essa reparação É a desejável Ele não vê isso Como castigo Ele vê isso Como a necessidade É ressarcimento Os outros não Nenhum deles não Mas ele Esse é o objetivo Da reencarnação Como o Amaro É aceitar De que errou Sabe da importância De poder fazer a reparação E a partir dessa reparação Ele ir caminhando Continuar o seu processo De ascensão Sempre desenvolvendo Pelo alto amor Todas as possibilidades De amor também ao próximo O caminho é esse Repito Não existe reencarnações punitivas Não existe nos estatutos de Deus Espaços para punições Sempre para oportunidades De reparação dos erros Que nós cometemos E reparar exatamente Ao nível do que o Amaro Está reparando Ele sabe da dificuldade Sabe das dores Que está passando Mas ele não está Em nenhum momento Se revoltando Ao contrário Ele está aceitando a situação Para poder exatamente Aliás a palavra mágica Para encerrar a nossa fala É aceitação Aceitar as situações Que nós estamos vivendo Não é se acomodar Aceitar é compreender Da necessidade de você passar Pelo que você está passando É assim que nessa aceitação Que vamos ampliando A nossa consciência Ampliando o nosso amor E caminhando E muito mais do que caminhando Na horizontal da vida Verticalizando o processo De nossa caminhada Em nossa jornada Rumo A pura e eterna felicidade Está ok? É assim que funciona a vida Não existe punições Na lei de Deus E a lei de causa e efeito Ela existe Para que nós nos protejamos De nós Não dos outros E para terminar A misericórdia de Deus Ele é tão misericordioso Na compaixão dele Ele faz com que nós Esqueçamos o passado É a misericórdia A lei de causa e efeito Nem se lembra Da besteira que fez Exceto nesses momentos Que são mais terapêuticos Para drenar Esses conflitos É isso Sábado Vamos dar continuidade A partir do visério Do primeiro capítulo Conflitos da alma E continuando nessa trama toda E eu disse para vocês Desde o começo Que esse livro Traça muito a questão Da lei de causa e efeito E a questão das reencarnações E a periodicidade Dos processos encarnatórios Que até não são muito longos Aqui nesse caso Porque a gente tem a tese De que a reencarnação De um para o outro Às vezes dura mais de 200 300 anos Aqui está durando poucos anos Mas vamos lá Que Jesus nos abençoe Um grande abraço Para todos vocês Muito obrigado pela companhia E sábado que vem Nos vemos Está bom? Senão eu vou perder Uma vez Essa live eu não quero perder Que está um trabalho Que eu tenho que fazer Depois de novo